Oi, eu sou a Rafaela Fassin, eu tenho 14 anos e moro aqui no Turvo. E esse vídeo tá fechando a série das melhores dicas para não desperdiçar dinheiro. Então, aqui vai a quinta e última dica da turminha! Se você ainda não assistiu aos outros vídeos dessa série, eu recomendo que você pare esse vídeo agora. E clique no link que tá aparecendo aqui em cima. E aproveita e já te inscreve no canal, né? Bom, vamos fazer as contas de quanto você economizou com as dicas que a gente te deu? Ou poderia ter economizado, né? Vamos supor que a sua economia por mês foi de... 10 reais com telefone, 10 reais em comidas, 20 reais com aplicativo de streaming e 20 reais com compras por impulso que você não fará mais. Não fará mais! Não fará mais! Olha aqui, faz as contas. 10 mais 10, mais 10, mais 20, mais 20, igual a 60 reais economizados por mês. E agora é pra explodir o cérebro! Em um ano, você pode economizar 720 reais sem fazer esforço nenhum, somente cortando desperdícios. Então, a última dica de março é... Anote todos os seus gastos, todinhos, para saber onde estão os desperdícios. Mês que vem tem mais! Tchau, galera! Beijo!